Música Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer umas deliciosas rosquinhas açucaradas. Uma receita prática e muito fácil de fazer, ideal para acompanhar um bom chá, um café e ainda vai conquistar a criançada. Começamos? Coloca numa tigela 3 colheres de sopa de vinagre. Pode parecer esquisito este ingrediente numa receita doce, mas eu te garanto que o vinagre vai ajudar a massa a ficar mais sequinho e crocante depois de frita. 3 ovos inteiros. 3 colheres de sopa de óleo. Pode ser de soja, girassol, milho, aquele que você tiver em casa. Eu vou usar de girassol. 1 xícara de açúcar. E dá uma boa mexida até incorporar. Agora adiciona 4 xícaras de farinha de trigo peneirada. Aos poucos se vai mexendo. Estou indicando uma quantidade aproximada porque isso pode variar pelo clima e a textura da farinha. Mas você vai saber que a massa está pronta assim que ela não grudar nas suas mãos. Assim como você vê agora. Para finalizar a massa, acrescenta 1 colher de sopa de fermento em pó. E sopa até incorporar totalmente. Espalha um pouco de farinha sobre a sua bancada. E faça com a massa um rolo de 2 centímetros de diâmetro aproximadamente. Isso vai ajudar a obter rosquinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Corta pedaços de 1 centímetro aproximadamente. E faça uma tirinha de 10 centímetros mais ou menos. Do jeito que você está vendo agora. Junta as pontinhas dessa tirinha. E depois vai enrolando. Do jeito que você está vendo. Junta as pontas novamente com muita firmeza. E assim fica pronta a rosquinha. Numa frigideira em fogo alto. Coloca o necessário de óleo. A quantidade exata vai depender do tamanho da sua frigideira. A minha mede 28 centímetros de diâmetro. E estou usando meio litro de óleo. Coloca as rosquinhas para fritar. De 3 a 5 minutos aproximadamente por cada lado. Ou até dourar. E não se esqueça de colocá-las depois de fritas. Sobre papel toalha. Para tirar o excesso de óleo. Numa tigela coloca uma xícara de açúcar. Uma colher de sopa de canela em pó. E dá uma boa mexida. Agora passa cada rosquinha por esta mistura delicadamente. E assim ficam as rosquinhas açucaradas. Bem crocantes e douradinhas. E se você gostou desta receita, deixa-me um like, se inscreve, ativa a campanha de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Te espero num novo vídeo. Tchau!